Um ótimo dia de domingo maravilhoso a todos vocês, obrigado pela presença, que o seu nosso Deus continue derramando bênçãos do céu, olha aí Dininho, feliz Natal Dininho, feliz Natal Dininho meu amigo, Juan, saludos cordiales, buenos dias Juan, buenos dias, buenos dias meu amigo, my brother Juan, Marvin Marque, Mahabá, Mahabá, Hello, Feliz Navidade, Geray, Celan Geray, Gabriela, bom dia Gabriela, bom dia Gabriela, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para vocês, obrigado pela presença, Geray, Seren Geray, Hello My Friends, obrigado gente, obrigado, bom dia de domingo para vocês, um feliz Natal maravilhoso, Daniela, goodnight, goodnight, Axiel, Gabi, tudo bem Gabi, obrigado por vocês estarem aí gente, obrigado, salão dos cordiales para todos os nossos seguidores deste canal, like e nos ouvintes de subscritos, e aí Juan, Juan, goodnight my friend, obrigado a todos vocês gente, um domingo maravilhoso, abençoado, meu amigo Dininho, minha amiga Daniela, Gabriela, Deise, Deise Barros, bom dia, minha irmã Deise, tudo bem Deise, bom dia, Feliz Natal Deise, tamo junto irmão Tiago, eu que agradeço minha irmã, por todo apoio aí, que Deus te abençoe, muita saúde para você, para Maria, né, muita paz, muita alegria, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amigos maravilhosos, amigos abençoados, bora que bora, um Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal para todos vocês, deuses, entre Deuses, entre Deuses, Feliz Natal, Feliz Natal, gente, obrigado, obrigado pela presença, Deise Barros, bora Deise, eita gente, Deise, ó pessoal, entre Deuses, entre Deuses é o filho da Amanda, tá, do cantinho da Amanda, tá pessoal, bora lá conhecer esse canal aí, tá bom, que quem puder dar uma força lá, a Tiel, bom dia, Gabriela Silveira, bora Gabi, bom dia, bom dia para todos vocês, gente, Feliz Natal para todos da live, Feliz Navidade, próspero ano novo, para todos vocês, de seguidores e seus seres queridos, opa, muitíssimas graças, muitíssimas graças, Juan, bora Juan, bora Juan, bora Juan, entre Deuses, muitas graças a todos, façam muitas amizades, irmãos, façam muitas amizades, seja muito bem-vindido a todos os irmãos, um ótimo dia, maravilhoso, um ótimo dia abençoado, obrigado a você que está chegando aí, obrigado pelo teu like, obrigado pelo teu apoio, né, por tudo que nós conseguimos construir durante todo o ano, que a paz do Senhor Jesus ilumina a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu Natal, que seja de bênçãos, né, gente, que seja de bênçãos aí para todos vocês, né, obrigado por tudo que fizeram, por mim, bom dia para todos, meu amigo Willian, bom dia Willian, bom dia Willian, bom dia Willian, tamo junto, Renata, beijão, minha irmã Renata, você é bênção, minha irmã, Deus te abençoe, você e sua família, entre Deuses, beijão para você e a nossa mamãe, querida, cantinho da Amanda, YouTube para iniciantes, oi Jorge, tudo bem Jorge, oi Jorge, beleza mano, beleza Jorge, YouTube para iniciantes, águia azul, transporte, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, bom dia, bom dia, bom dia, Suzana, hello Suzana, Angel, bom dia Angel, bom dia Suzana, hello my sister, hello my friends, bora que bora, Medine, mahabar, mahabar Medine, welcome, teixeco laideri Medine, tamo junto sempre, Angel, bora Angel, obrigado Angel pela presença, minha irmã, gratidão, 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 Medine, Turquia, Medine, let's go my friends, Angel, bora Angel, jornada Pokémon, bom dia, jornada Pokémon, obrigado, obrigado aí pela presença, jornada Pokémon, Daniela, tô sentindo falta, sua falta, lindo, anjinho, Angel, bora lá conhecer a nossa irmã Angel, é isso aí gente, Feliz Natal a todos vocês, Feliz Natal a todos vocês, aaaaaaah! Tchau, tchau, tchau!